Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee e galera, eu estou aqui para começar mais um vídeo com vocês de Minecraft. Hoje a gente está começando aqui uma série nova de PVP. O nome é H3P1 e, mano, eu vou ter que explicar aqui, tanto para os meninos que estão comigo, quanto para vocês, que é basicamente isso. Vamos nascer aqui e lá na frente a gente vai ter um cubo de obsidia. No último dia o pessoal vai tentar atacar esse cubo de obsidia e eliminar o nosso time. Depois que o time inimigo conseguir destruir o cubo inteiro de obsidia, aí a gente não vai ter mais vida. Se a gente morrer, a gente vai embora, a gente perde o jogo. Basicamente é isso, vamos ficar aqui uns diazinhos se equipando e tudo mais e provavelmente ganhar, né? Porque estão com um time aqui muito forte. Os times aqui são assim, ó. Tá eu, Tiffo, Paulinho, tá o Crisão, Donatello e Dengoso e tá o Cole e dois amigos dele que eu não sei pronunciar o nome ali porque só tem número no nome deles. Mas como estamos na moda de número, né? Peraí, gente, peraí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Volta, volta, volta. Volta. Temos que começar melhor aqui a situação, ó. Aqui no baú a gente tem aqui, ó, 10 Lucky Blocks para cada. Vou fazer assim. Paulinho, você que tá sem item aqui já, ó, pega esse Lucky Block e abre de longe e qualquer coisa de bom que vim a gente aguarda no baú, entendeu? Vamos fazer assim. Fica aí. Não, não tão longe. Não, depois vai demorar cinco dias. Não, mas é... Vai que fica de noite aqui e spawna aqui esse bicho, entendeu? Aí ferra pra nós. É, entendi. É, é um gênio. Aí, ó. Spaw não, Creeper. Previver o futuro. Tá usando... Tá vendo? Tá usando o bolo de cristal, né? Fala a verdade. Foi, foi, foi. Tá, depois você mata ele, cara. Relaxa. Tá, continua abrindo. Perder tempo não, perder tempo não, perder tempo não, perder tempo por causa dele. Opa, livrinho, livrinho que é bom. Não, não pega. Funciona nessa versão? Nessa versão funciona. Nessa versão funciona. Fechou então. Peguei, peguei tudo. Ó o diamante, ó o diamante, ó o diamante, hein? Brow. Foi, mateu o burro. Foi um beacon, foi um beacon. Mais um. Nossa, tem que sair de perto aqui pra você explodir aqui, eu tô morto. Ai. Aí, ó, um ferro, um ferrinho já. Ferrinho, ferrinho, mas não foi bom não. Vai lá, vai lá mais uma vez. Tem uma picareta no baú, Tiff, pega lá. Tenta aí, Tiff, vem cá. Eu vou ter que abrir. Tenta aí. As duas últimas. Aqui, ó, você quer diamante? Caverna, falei que a sorte não tá comigo. Guarda no baú, guarda no baú, no baú, no baú, no baú, no baú. No baúzão aqui, daquele jeito. Mano, eu vou pegar um pãozinho aqui, daquele jeito. Comer aqui, porque o próximo abril do bloco vai ser eu. Vai lá, Tiffão. Ó, tem mais uma aqui, hein? Toma. A sorte, Tiff, ó, se liga, ó. Pode ir, pode ir. Se liga, se liga. Ai, se liga, se liga. Comida, comida é bom. Se liga. Uuuh, o Bob é bom, né? Pode, pode pegar a armadura dele. Ó, o XP1, XP1 do baú. Pode pegar tudo, pode pegar tudo. Pode pegar na mata o Bob. Ai, ai. Vou pegar uma coisa de... Bicho. Esqueceu o nome do cara, tá bem, hein? Tá bem, hein? Qual é que eu chamei? Memória, memória tem? Faltou, faltou neurônios. Lápis Azul. Ô, lápis Azul não é boa nessa versão, Edu. Vai ser bom pra encantar, pra encantar. Então pega lá, lápis Azul pra nós. Vou pegar, vou pegar. Ah, eu vou morrer. Vai morrer? Como assim vai morrer, cara? É porque ele dá dano quando a gente baixar. Mano, a Lucky Block tá horrível. Horrível. Faz assim, faz o favor, Tiff. Pega esses iron que tem aí. Cadê os iron? Tá ali no Bob. Não, pô. O bloco de iron. É porque ele morreu. Tá aqui comigo. É sério. Dá aí, dá aí. Se eu colocar esse negócio aqui, vou colocar sorte nessa bagaça aqui. Agora eu vou ficar louco. Dá aqui esse negócio. Hum, deixa eu pegar aqui os ourinhos. Os ourinhos. Foi. Nove de sorte. Coloca aqui também. E aqui também. Mano, agora vai ficar louco. Se liga. Prepara aí que vai vir agora diamante. Não foi. Tem um Luke Village aqui que dá umas paradas no maior pedido. Help, help, help. Cadê o Luke Village? Tá aqui, ó. Tá pra cá. Mano, é as últimas. Espadona da bruta. Espadona da bruta, gente. Tô com o poder. Oh, Lucky Pot. É Lucky, mano. É luto o nome. É verdade, aí. A gente não vai estar roubando. Mano, não é possível que não vai vir nada. Nossa, não veio absolutamente nada. Deixa eu matar esse Bob aqui agora com a Rior. O bom que é que dá... Boa. Aí, ó. Vem aqui agora, seu trouxa. Agora, agora bombou. Agora bombou porque, olha, a gente não tem... Tá quebrada? A gente não tem... Tá um pouquinho quebrado. Só uma bota, só. Então eu vou deixar a bota pra você aqui. Gente, peguei uma espada de diamante do Bob, que não é Heroes, então a gente vai poder usar pra matar o pessoal. Lembrando, Geralt tá zanzando agora, abrindo Lucky Block. O que vocês acham de a gente se juntar agora rapidão e ir atrás deles, matar eles pra conseguir? Vamos, Paulinho, vamos comigo. Cê já tem aqui, ó, capacete pra você. Cadê? Manda, então. Nossa, o problema é se eles tiverem bastante item, né? É, isso aí, ferro. Nossa, eu tô com uma espadona aqui, Zika. Ela tá com knockback, não tá com nada de sharp, assim, mas já dá boa. Precisa fazer uma espada aqui pra mim, então. Aí eu vou. Ah, que tinha espada de ouro ali? Tinha? Tinha, pô. Ah, mas vamos de picareta, vamos de picareta mesmo, danado, vai. É a mesma coisa. Vai machar dar mais dano. É, vamos lá então, vamos lá. É, machar dar mais dano. Bora, 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 bora. Ah, cê tá trazendo comida? Não, eu tenho comida. Tô, tô, tô comigo, tô comigo, ó. Toma. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Mano, eu não sei se eles estão longe. Esse que é o problema. Eu não sei se eles estão longe. Adjetivo, cê fica aí, cê começa a minerar. Claro, claro, claro. Cê quer que eu pegue o quê, Deus? Ó, poupa lá. Iron, todas essas coisas aí, esses negócios aí, tipo, encontrar diamante, ou até ouro pra gente fazer mais Lucky Block, porque a nossa sorte foi meio ruim. Tá, aqui é o meio. Nossa, a gente não sabe, a gente não conhece o mapa ainda. Mas o que acontece é o quê? Cada um, o pessoal, cada um do time. Hã? Tem pra lá, tem pra lá. Olha o beacon ali gigante, ó. Não, ali é o meio. Ali é só identificando o meio. Aham. Só identificando o meio. Tipo assim, cada um do pessoal, cada um do time, gente, tem também um cubo de obsidia. E esse cubo de obsidia, basicamente, todo mundo vai ter que defender na final. E o que acontece é o quê? Eles devem estar perto. Só que cada cubo está em um canto do mapa. Então pode ser que a gente não consiga encontrar eles tão fácil. Mas se a gente encontrar, talvez a gente consiga matar e pegar os itens deles. Ou roubar já. Vão ser os primeiros. Eles nem fazem ideia. Eles nem imaginam que a gente vai fazer isso, porque normalmente... Imagina que não abriram a Lucky Block ainda? Nossa, não pega tudo pra nós. Mas não pega tudo pra nós. Não pega tudo pra nós. Provavelmente eles devem estar minerando agora, Edu. Acho que eles não vão abrir. Será que eles não vão abrir? Será que eles não vão abrir? Que não, porque ninguém morreu. Então vamos roubar o baú deles. Fechou. Não, a gente também não morreu, né? Tem esse detalhe também, porque... Olha lá, ó. Os baú morreram. Acabou de morrer. Afogado. Então eles estão abrindo e está vindo trap. É. Nossa senhora. Ô. A partir do episódio 5, vai ter Beacon indicando onde está a base deles. Mas por enquanto mesmo, vai ter que ficar assim, ó. Meio que olhando. E tentando encontrar. Eu acho que está na borda aqui, ó. Eu acho que a gente está chegando aqui perto. Nossa, mas é longe, hein? Você é louco. É meio longe. Então, tipo assim, vocês têm que entender o quê? Como essa série aqui vai durar um pouquinho mais, a gente vai ter que ter bastante enderpeel para atacar, a gente vai tentar meio que zerar o mapa, tirar essas árvores aqui do caminho. Então a gente tem que bolar estratégias que normalmente a gente não bola em survival points, em hardcore, essas coisas assim. Não é um jogo rápido. Não é para ser um jogo rápido. Então a gente tem tempo para se unir e fazer as coisas diferentes. Eu acho que está aqui em cima. Será? Sim, sim, eu lembro. Eu coloquei as obsidias. Ah, então fecha. Aqui, está aqui mesmo. Está aqui, está aqui. Está ali, ali, está ali em cima. Vamos olhar os baús. Vamos olhar os baús deles. Ah, eles estão abrindo, estão abrindo. Estão abrindo? Então eu vou matar. Vamos pegar os deles deles. Vamos olhar o baú. Vamos ver se no baú tem coisa. Vamos primeiro. Vem primeiro no baú. Cadê o baú deles? Ah, tá. Vamos no baú. Quem é aquele ali? Ali, ali, ali. Vamos olhar. Vamos saquear o baú. Vamos saquear o baú. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, bloco, diamante e ouro. E ouro. Nossa. Pega a ponta, vem. Pega a ponta também, pega a ponta também. Vou pegar a ponta também. Pega tudo, pega tudo. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Não vale matar agora ainda, não, né? Não, vale, vale. Pode matar se quiser. Pô, eles pegaram um... Aquele baú, Edu, que esconde as paradas, sabe? Coinde, ele quer? Então, você tem a picareta? Vamos quebrar. Você pegou, não pegou a picareta deles? Eu não peguei. Não, eu não peguei a picareta deles, não. Ah, então nem deixou lá. Vamos lá quebrar. Dá para ir lá, hein. Vamos lá, vai, vai, vai. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. Faz a missão suicida. Qualquer coisa, você corre que eu vou lá e mato eles. Deixou. Qualquer coisa, você corre. Ah, eles pegaram! Eles pegaram tudo? Eles pegaram tudo. Quer que eu mato? Mata, mata, mata o Dengu. Mata o Dengu. Mata o Dengu. Deve estar com ele, deve estar com ele. Deve estar com ele. Dory morreu. Cuidado. Boa. Tá com o Dengu, tá com o Dengu. Pega, 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 deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu quebrar, cadê? Cadê o Ender? Vai, quebra que eu estou tentando segurar. Segura, segura, segura. Segura. Foi. 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 Quebrei, 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 quebrei. Deixa eu pegar o subjinho, deixa eu pegar o subjinho. Peguei. Pega o subjinho, peguei, peguei, peguei. Pegou, bora, bora, bora. Vamos tentar encontrar o outro. Eu acho que o Cole é em direção à frente. Em direção à frente aqui. Ai, meu Deus, está acabando comida. Eles não têm nem o que fazer. O Dengu está atrás aqui. Calma aí. Cadê a comida? Toque comida igual, toma. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Relaxa, pega aí, pega aí. Mano, essa aqui é o legal, o vaú deles. Tiff, tinha oito Lucky Blocks lá. Você pegou o diamante deles também, né? Peguei, peguei. Tinha diamante deles também. Tinha diamante. Eu achei uma caverna na top aqui pra gente, hein, oiduzão. Nossa, fechou, tio. Vamos para o spawn do Cole ali. Eu acho que provavelmente está aqui para frente. A gente... Na verdade, tipo assim, eu procurei colocar todas as obsidias, os blocos de obsidia, cada um em cada canto, para não ter o problema de ficar todos... De focar, né? É, de focar. Então, cada um está em cada canto, todas com a mesma distância. Eu fiz o cálculo certinho de todos com a mesma distância. Então, provavelmente, se a gente seguir em linha reta aqui, a gente consegue encontrar a do Cole também. A deles... A deles são as únicas que estão em cima de montanha. A nossa é a única que está no chão. Então, eles têm uma vantagem... Nossa, então eles já têm vantagem, é. Já, já tem uma vantagem. Mas, como eu falei para vocês, a ideia é usar enderpeel mesmo. A ideia é ter bastante recurso na hora de atacar e tentar destruir essa... Esse totem dele, esse bloco de obsidia. Ali, está ali para cima, eu acho. Está ali para cima, tenho quase certeza. Nossa, é... É longe. É, tem duas montanhas, uma do lado da outra. É longe, é uma caminhada. É para ser um jogo estratégico mesmo. Para ser um jogo diferente. Vamos ver, vamos ver. Ali, está aqui mesmo, está aqui mesmo. Está aí mesmo? Fechamos. Vamos fazer o mesmo esquema, vamos roubar o baú primeiro e depois a gente sai correndo. O problema é se eles estiverem cheios de item, né? Ah, eles estão abrindo aqui o bloco. Eles estão abrindo? Estou escutando. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, Paulinho. Estão aí? Não, estou aqui, estou subindo. Vem comigo. Estou indo, estou indo, estou atrás. Mano, a gente já vai roubar o baú dos caras, velho. Que isso? No primeiro episódio. Vai morrer de queda. Sério isso? Não está nada no baú deles. Nossa senhora! Os caras já estão com armadura tudo aqui, olha. Os caras estão com armadura. Já estão com armadura. Já estão com armadura. Eu não sei onde estão os itens deles. Nossa, os caras já estão mesmo. Fudimos. Nossa senhora, ferrou. Ferrou. Ainda bem que eu botei fogo nele e aí eles devem ter ficado com medo. Nossa senhora, ferrou. Você vai descer? Não, estou voltando, estou voltando. Estou voltando para o pau. Estou voltando então. Ali não vai ter como, ali não vai ter como. Os caras ali estão... Os caras foram espertos. Os caras foram espertos. Os caras já estão equipados. Já imaginaram já. O Doni é até ela que vacilou mesmo. É, vai ter que voltar. É que eles viram, né, Edu? Você estava matando de geral? É verdade. É verdade. Eles viram que a gente matou o Doni. provavelmente pensaram assim. Ah, agora os caras... O próximo é a gente, né? É, o próximo é a gente. Se prepararam já. Pilantrinha, já tiraram todos os itens do baú, mano. Fora esperto, fora esperto. Tudo bem. Estou voltando aqui. Eu não sei se esse é o caminho certo. Estou perdido. Eu juro, gente. Estou perdido. Cadê o beacon? Para a gente encontrar. Não, mas o beacon não ativou, Edu. Só o meio, o do meio, né? Tem o do meio. Pelo do meio a gente já consegue se situar onde a gente está. Nossa, ferrou. Eu não sei onde eu estou. Eu estou perdido. Ô, Tiff, olha as coordenadas. Onde você está? Eu estou embora de uma caverna. Mas eu sei o único que... Ah, eu achei o beacon, Edu. Ah, mas você não está perto de mim, né? Achei o beacon também. Já vi o beacon. Eu acho que é reto. Eu acho que é reto. O beacon do meio é o único que a gente tem ainda. Como eu falei, daqui uns 3 ou 5 episódios, os beacon das ilhas deles vão começar a ativar também. Para a gente começar a encontrar mais fácil, né? Antes da gente começar, a gente deu uma voada, assim, para ver tudo. E basicamente todo mundo já sabe onde que é tudo. Só que, às vezes se perde, né? Que é o que está acontecendo agora. Então por isso tem o beacon. Que é o do meio aqui, para a gente saber onde que é. Eu estou aqui, Paulinho. Eu acho que é reto aqui. Porque a nossa base é reta. Eu acho que é reto. Não é indo mais... E eu acho que não é reto não, Edu. Mano, eu estou perdido. Eu acho que é nessa direção aqui, Edu. Não, é reto sim, é reto sim. Eu estou vendo aqui. É reto? Eu estou vendo aqui. Eu acho que é... Não sei se é não, mano. Nossa, tem uma ravina gigante aqui, velho. Ravina gigantona, velho. Pode ser boa para a gente. Já estou em uma aqui, Edu. Tá, se não for aí, pode ser para a direita aqui, Paulinho. Então, eu acho que é para a direita mesmo. Acho que é para a direita. É, deve ser para cá, em algum lugar. A gente necessita de beacon mesmo. Eu acho que eu encontrei, eu acho que eu encontrei. Era reto lá mesmo? Era reto, era reto. Porque eu lembro das canas aqui. Estou voltando. Encontrei, encontrei. Estou aqui. Era reto mesmo. Aí, eu estou te vendo também. Nossa, está relampiando. Está tudo ficado. Velho. A gente tinha que encontrar um Enderman para pegar a Enderpeel, esse negócio, e fazer um Enderchat para a gente. Eu tenho sete Obsidian aqui. Mais uma, dá para te fazer já o... É, eu já peguei a outra. Está lá no baú. Então, dava para a gente fazer um Enderchat para guardar as coisas mais importantes. Olha o Enderman. Só... Não sei se ele vai conseguir morrer. Ah, aqui não está chovendo. Só que a gente também não tem pauzinho de Blaze. Não vai adiantar muito. Ah, mas resolve isso depois. Ah, mas ele não dropou. Nossa, que pilantra. Está bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Tiflons, está fazendo o quê? Está minerando, né? Nossa, estou em uma caverna aqui que eu nem sei mais onde eu estou, Edu. Acho que estou fora do mapa. Eu acho que a gente deve se juntar com o Tiff por hora para ficar protegido, porque os caras podem vir para cá. A qualquer momento. É, acho que é melhor. E esse diamante que a gente tem aqui... O Ziv está no baú, viu, Edu? Hã? O Ziv está no baú, pão, essas coisas assim. Não é estar aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Vou ter que voltar porque o meu pão está acabando. Então, a parada é o quê? Eu acho que a gente deveria fazer uma picareta com esse diamante, guardar dois diamantes para fazer uma mesa de encantamento e abrir essas Lucky Blocks que a gente roubou aqui. Então, quer abrir, Paulinho? Quer guardar o Cezito no baú e abrir? Pode ser. A gente tem um monte de coisa aqui, mas... Faz o seguinte, já pega a coordenada e já passa, tá ligado? Para a gente já ficar sabendo. Tive uma ideia, Paulinho. Tive uma ideia. Coordenada do quê? Dos meninos. Da base, pô. Da base deles? Não, da nossa. Não, não. Eu vou ver com o pessoal da gente conseguir colocar beacon já no próximo para ficar um pouco mais fácil. Para ficar mais localizável mesmo, para a gente não se perder. Principalmente. Mas, mano, vou fazer assim, então. Vou pegar as esmeraldas. Colocar tudo da sorte. E, Tó. Tó, Paulinho. Tó. Faça as honras, moleque. Mano, agora vem, Edu. Não é possível. Não é possível que não venha nada, pelo amor de Deus. Vai. Nossa, que horror. Ó, tem coisa para encantar. Isso é bom. Boa, boa, boa. Já dá para fazer um mês de encantamento ali já. Vou abrir a outra aqui já, hein. Uou. Fechou, pifo. Bom demais, bom demais. Deixa eu matar ele. Mais uma. Ó, veio o item de... Tinebom. Tinebom. Bom, é bom. Tão aqui na base, Tiff. No spawn. Faça coordenada, hein. Quartz é bom para pegar XP, para pegar. Mano, eu acho que eu estou na base de alguém. Cuidado, Tiff. Eu estou na base de alguém. Tiff, você foi muito longe, eu acho. Nossa, acho que foi um pouquinho. Ferrou. Ah, as coordenadas são 272 e 9. Tá. Tá, abre aí. Abre aí mais uma. Acabou? Ah, mais um bico, Edu. Não, tem mais duas aqui. Ponja e a última. Uou. Pelo menos é bom. Nossa, veio uns itens apelonzaça aqui de Lucky. Vou guardar aqui os itens que peguei. O bom é que a gente já tem 31 diamantes. Então, né, a gente já consegue fazer picareta. Edu, se jogar essa Lucky Potion aqui demais, ela não dá item bom para a gente também, não? Eu acho que dá, mas tem que deixar para quando a gente estiver minerando. Porque pode ser que dê haste, então é muito mais fácil para a gente minerar. Entendeu? Ah, entendi. Fechou? É. Por enquanto, é isso. Conseguimos roubar aí o baú do Donatello. Do Cole não deu, né? Os caras já estavam lá com armadura e tal. Eu não estava tão bem assim. Na verdade, eu estava bem. Eu acho que eu não estava bem ali. Era o Paulinho, então. Era eu. Aí não dava para brigar e tal, porque era 3 contra 1. E, basicamente, é isso, gente. Vamos ter que começar agora aqui os projetos para defender o nosso bloco gigante. Lembrando que a gente só vai poder defender de 10 blocos de distância, para não poder ficar, como que eu digo, uma defesa, assim, tão, como que eu digo, não pode ficar aquela defesa bagunçada, sabe? Impenetrável. Então, eu estou pensando na gente fazer uma farm, assim, de obsidia e colocar um bloco em volta de obsidia, em volta da nossa obsidia. E depois colocar lava, e depois colocar areia, e depois colocar obsidia de novo. O que você acha? Jesus é o super topo. Pode ser? Eu não entendi, mas é o super topo. Ó, só para você entender, só para você entender como vai funcionar aqui, ó. Ó, vai ser obsidia em uma fileira, lava na outra. Obsidia, areia na outra. Obsidia, e aí pronto. Quero ver os caras entrar. Meu Deus, areia de obsidia. E para a gente invadir, se a gente fizesse canhão, não seria bom também? Canhão de TNT, você fala? É, aham. O problema é se eles colocarem obsidia também. É, mas de qualquer jeito vai quebrar obsidia, canhão de TNT quebra? Você sabe fazer o canhão de TNT? Que quebra obsidia. Eu sei, mais ou menos. Mas eu não tenho certeza se quebra obsidia, tem que fazer teste, entendeu? Isso daí é só em outra coisa. Ah, então. Isso daí é só em servidor, eu acho obsidia não quebra com canhão de TNT mania palco. Então deve ser, deve ser só em... Servidor. Vamos ficar então full ferro aqui daquele jeito bolado e vamos esperar a revanche. Porque provavelmente eles vão vir aqui querer uma lasquinha do nosso poder. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri